Ensinamento de Meishu Sama Cultivo da sabedoria divina Ausência de dogmas Abraçar uma religião diferente da anteriormente professada representa sempre, em maior ou menor escala, um motivo de aflição para muitas pessoas. Aliviar a angústia de quem se converte constitui, portanto, uma parte importante do trabalho de salvação. Uma análise minuciosa revela-nos onde se encontra o ponto focal dessa intranquilidade. Nos inflexíveis dogmas de certas religiões proibindo seus adeptos de se interessar por outras crenças. Tem explicado frequentemente que todos os preceitos religiosos têm uma parte sojo e outra daiso. Sojo é fogo, pertence à linha vertical e atribui grande importância aos dogmas. Por isso, gera inquietação. Daijo, ao contrário, é água, horizontal e salienta o princípio da liberdade, sem atribulação alguma, porque, em qualquer circunstância, a busca será sempre o Supremo Deus, seja ele denominado Jeová, Tal, Buda ou Alá. À vista disso, no decurso dos tempos, Deus enviou para cada povo ou doutrina religiosa representantes especiais, Cristo, Gautama, Maomé e outros sábios iluminados. Cada um deles possuía um grau específico de espiritualidade. A essência de todos os ensinamentos difundidos por esses mestres, entretanto, é sempre a mesma. De outra parte, os seres humanos apresentam níveis diversos de evolução, e, por isso, cada pessoa aceita uma crença de acordo com o seu estágio de aprimoramento. Por consequente, há algumas que só podem satisfazer-se com doutrinas ou ensinamentos de grande profundidade. Outras, contudo, necessitam de algo mais popular, cujos rituais incluam danças e cantos acompanhados de tambores ou de algum instrumento musical. Inclusive, no que concerne a gostos, tradições e culturas, observam-se diferenças marcantes de povo para povo. Um homem de fé sojo comete, portanto, grande erro ao criar limitações que o escravizam e acarretam-lhe sofrimentos desnecessários. Além do mais, semelhante atitude reduz ao extremo a sua capacidade de perceber o incomensurável amor de Deus. Universalidade da fé Nota-se atualmente, na maioria das religiões, uma acentuada tendência sojo. Quase todas elas apresentam imperfeições, maiores ou menores, que as impedem de manifestar ao mundo o grande amor do Pai Supremo. Não há, de fato, uma fé inteiramente daivo. Se existisse, os sofrimentos da humanidade já teriam sido eliminados e o reino do céu estaria presente na Terra. Neste aspecto, encontra-se também uma das causas dos incessantes atritos entre ideias religiosas diferentes. Essas divergências provocaram, especialmente na época medieval e renascentista, guerras absurdas, e ainda hoje geram disputas intermináveis entre as várias facções de um mesmo credo. A partir da constatação de tantos conflitos religiosos, pode-se concluir como são terríveis os conceitos de uma fé sojo. Daí a razão dinamestiânica antepôs-se à visão daijo. Não há preceitos, nem restrições, ou coação de espécie alguma. São princípios voltados a um plano universalista que abarcam toda a humanidade. Absolutamente livres não impedem seus adeptos de conhecer outras crenças. Os membros gozam de plena autonomia para estudar as demais religiões. Caso encontrem alguma que julguem superior, podem a ela converter-se sem receio. Por outro lado, se alguém entre aqueles que haviam abandonado os ensinamentos messiânicos quiser retornar, poderá fazê-lo a qualquer momento. Será recebido com muito amor e dignidade. A atitude religiosa verdadeira é, portanto, a que permite o surgimento de uma fé pura, espontânea, sem amarras ou imposições, adivinda do fundo do coração. Incutir ideias de que conversão constitui pecado significa impor um comportamento por meio de ameaças à consciência de liberdade. Tal postura religiosa não é autêntica, nem corresponde à vontade de Deus. Exatamente por esse motivo, a messiânica coloca em destaque o princípio dae. Boa noite. Boa noite. Boa segunda-feira. O ensinamento de hoje está falando basicamente que a gente tem que respeitar todas as religiões e gostaríamos que todas as religiões também respeitassem a nossa. Ele fala de brigas internas, se nós formos ver o número de facções de igrejas cristãs, tem contado. Acho que não dá para contar. se juntar a mão de todo mundo aqui a gente não consegue. Tem a católica que depois tem a protestante, tem a luterana, aí virou as evangélicas e são todas igrejas cristãs. O espiritismo é cristão, o cardecista, ele segue a Bíblia, parece. Não conheço muito, mas ele segue a Bíblia. tem uma dessas afro também, tem uma delas também que segue a Bíblia. Não é o candomblé, é a outra. Ombanda. Ombanda também segue. Então, a gente tem que respeitar cada uma delas. Eles fazem oferendas também. E aí, a pessoa que não entende, acha estranho, fez uma oferenda. A gente faz oferenda a montar para Deus. Não é isso? Então, a gente tem que respeitar cada uma delas. Dentro da própria messiária, que existem várias facções, é que as pessoas não conhecem, mas tem várias igrejas independentes. E elas brigam muito entre elas também. Elas brigam muito entre elas. A única coisa que eu acho que a gente tem que levar em consideração sempre é aquilo que Meshussama ensina. Nós não temos que ser rígidos com certas coisas, mas a única coisa que eu acho que a gente tem que estar alinhado é com aquilo que está no ensinamento. Então, se aquilo que está não no ensinamento, se a outra pessoa não aceita e tem uma opinião diferente, você respeita. Mas você não vai mudar a forma para agradar a outra pessoa. Não, a gente tem que agradar o próprio ensinamento e falar, a gente tem que agradar a Deus. Eu acho que isso que é o importante. Eu estava conversando agora um pouco com a pessoa lá na copa e qual é a diferença da igreja messiânica do ensinamento de Meshussama para as outras religiões? Todas elas falam de praticar o bem, de não cometer pecado, de respeito ao próximo. Todas elas falam praticamente juntam, de forma diferente que falam, mas falam a mesma coisa para levar ao mesmo lugar. A diferença da messiânica é o que que é? É o jorei e a purificação. Essa é a agricultura, jorei, a purificação, agricultura. Essas três coisas, esses três pilares é bem diferente das outras. Meshussama ele prega o belo também, mas tem algumas igrejas, para quem já viajou por aí, tem igrejas maravilhosas de outras religiões. eu tive o prazer de ir uma na Arábia lá, ali do lado de em Amudábia. Gente, é um negócio assim que você fala, não, isso aqui é uma coisa feita para ser, sabe, apreciado no paraíso, porque é linda, é linda, é maravilhosa. para quem já foi nas igrejas aqui de Minas, nossa, tem cada igreja linda, igreja de Salvador, tem uma mais linda que a outra, né, na Itália, na França, tem cada igreja, gente, sim, você fala, tem o belo, né, mas essa parte do joreio, essa parte de entender a purificação e a agricultura, essa é só aqui que tem, né, e por enquanto aqui, porque nós gostaríamos que as outras também entendesse, né, pelo menos a agricultura, eu sempre converso com amigos, alguns até que tem algum cargo em outra, em outra igreja, né, igreja evangélica, por exemplo, e eu sempre falo, por que vocês não fazem uma atividade de agricultura sem agrotóxico, porque eles têm, muitas têm, tem chacra, tem sítio, tem fazenda, né, então faz essa atividade sem agrotóxico, porque hoje, no mundo, tem, eles chamam de agenda 2030, né, das ODSs, para tentar construir um mundo mais sustentável, com menos pobreza, e dentro disso, tá lá, gente, a preservação do solo, a preservação da água, entendeu, uma agricultura sem agrotóxico, isso tudo faz parte, né, então isso não é uma coisa só da religião, é uma coisa que surgiu na messiânica, através de embexação, mas isso é uma agenda do mundo inteiro, porque nós temos muitos grupos fazendo agricultura sem agrotóxico e não tem religião nenhuma, né, então, lógico, quando você tem entidades grandes, igrejas grandes que a gente tem por aí, eles conseguiriam dar uma acelerada nesses processos e na divulgação, que muita gente não sabe, até hoje, a gente conversa com gente, gente universitária, com pós-graduação, que não entende direito até hoje o que que é uma agricultura orgânica, entendeu? Tem muita gente que não entende. Então, essas são essas coisas que a gente tem que estar procurando também divulgar e levar, tá bom? Mais um mês aí, mais uma semaninha continuando, tá bom? Vamos estudar ensinamento, tá? Obrigado. Obrigado.